Para você ligado no Sport TV em todo o Brasil, vai começar aí na tela, para você, o Sport TV mostra para todo o Brasil, a exceção é para você ligado no estado do Rio de Janeiro, que acompanha o jogo com a gente no Premiere. Falamos aqui direto do estádio do Maracanã, templo do futebol mundial. Já tem bola, vamos juntos, já sobe o Bisson, já sobe o Bisson, virou da banda. O Bisson está anunciando, o Bisson está anunciando. Essa energia, essa patrícia legal. Zubiu! Você vai aprontar o que na central hoje, cara? Eu sou para o Gabriel Dimi, que é oficial do programa, não sei se vocês repararam ontem já na estreia. Todo mundo está me batando a caneta, a rotilha. E você deixa, Caio? Deixar eu não deixo, mas às vezes acontece. Mas o central está muito legal, hoje à noite tem mais. Felipe Luiz. Bruno Henrique. William Arão. Chama para dançar. Bruno Henrique. Dono Henrique. Filipe Luiz E começa a jogar um pouco mais atrás Vai no gol Vai no gol E começa a jogar um pouco mais atrás Diego O torcedor não para Que festa Bateu para o gol Kerson Vai no gol É um time que se piscar Ele aparece na boca do gol Faz ali um movimento Preciso da defesa E fica com ela Bruno Henrique Filipe Luiz Ele acabou matando a jogada Fazendo a falta Está pedindo o cartão amarelo Um lance Típico Uma reclamação típica Para um árbitro mais exigente Dar amarelo para ele Tira a defesa Léo Léo Faz o lançamento no ataque Diego Diego Gerson Gerson Filipe Luiz Gerson 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 A pita Já já voltamos com o show De intervalo Não saia daí Nada de gol Começa o segundo tempo Vamos nessa Balança o corpo Traz para a linha de fundo Afasta a defesa Bom passe Diego Gerson Bateu para o gol Faltou um pouco mais de capricho Às vezes não é força É jeito Manda lá para frente Faz ali um movimento Preciso da defesa E fica com ele Começa jogados com muito mais qualidade Dos jogadores de meio campo Os primeiros meio campistas da equipe Chega com boa qualidade Chega bem à frente Já rouba Já rouba bem Olha o gol Não entra Não entra Bola Que lance Quer dizer então que Ele tem recurso É bom de bola Passa que passa Zulindo o Premier Mostra de novo para você Por outro ângulo Ele pisa na bola Dá por dentro Willian Arão Felipe Luiz Toca 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 Bateu para o gol Gool Sobe o hino Gool Gool Existente saiu entre os zagueiros Com o seu legado No fundo do gol Gool Placar aberto caio E que retrato E que retrato que foi o jogo Até aqui Você vai perguntar o que Na central hoje Caio Eu sou o pagador de mim Com o oficial do programa Não sei se vocês se depararam Ontem já na estreia Todo mundo quer me dar caneta Carretilha E você deixa Caio Deixar eu não deixo Mas as vezes acontece Mas o central está muito legal Hoje a noite tem mais Ele acabou matando a jogada Fazendo a falta Tira a defesa Diego Se aproxima para a tabela Olha o gol Gool Sobe o hino Gool Gool O centro avante Que conhece a grande área Que está sempre atento E qualquer bola que aparecer Ele que não tem que pensar Dois vezes Não tem que ajeitar Tem que bater da maneira que bateu O craque é assim Ele precisa de uma bola A condição dele é legal Boa limpiada Ele carrega, tá andando o campo e ele vai embora Terço Don Henrique William Arão Manda lá pra frente Gerson William Arão Diego Falta e é boa Dá até pra ser chutada direto pro gol Sobe o hino! E o Almeida encerra o jogo! Estamos já rodando imagens finais E aí a gente é uma coisa mais importante Está com a religião Aqui é emoção Valeu! Valeu, Guilherme!